Portanto, como a parte eletrónica não está disponível para testar ligando a um amplificador, vamos ter que utilizar aqui um multímetro para testar como é que estão os pickups. Eu aqui ainda não desmontei para ver qual é a cor dos single coil, mas um será o da ponte e o outro de meio. Vamos aqui a ver. Um deles tem o valor de 6,5, o outro tem o valor de 6, também 6,5, e o unbucket tem o valor de 8, não é nada por aí além, mas pronto, já é o que é, são os valores que estão. Portanto, para já tem os pickups a funcionar. É uma questão depois de substituirmos a parte eletrónica para pôr isto a funcionar. Vamos ver como é que vamos saber.